Tem uma propriedade antioxidante especial para aumentar a imunidade do diagnóstico do pão com esse molho roxo que eu vou experimentar agora. Então deixa eu cortar aqui um pouquinho. Gostinho doce. Gostou? Esse aqui é um pudim de chia com frutas vermelhas. Tem a oportunidade de fazer uma receita como essa na sua casa, ela é muito refrescante. Você gosta de doce? Quer ajudar a melhorar a sua imunidade? Também vai ter no e-book de receitas. É uma fruta que tem aqui no meio e por volta, esse doce que não tem adição de açúcar, o único açúcar dele é da própria fruta. Maravilhoso! Espero você! Eu estou com uma nova receita especial que ajuda no aperitivo de grão de bico assado com vinagrete especial. Ambos têm compostos a imunidade e eu vou experimentar agora na sua frente. Vamos ver como é que ele está. Maravilhoso! Maravilhoso! Maravilhoso!